Não te ver pra achar assim por mim Não sabe o que eu sei Ter que ver você assim Sempre pra mim vai contemplar O show do teu olhar Perder você no ar E a certeza do amor De me achar o nada Pois de ter teu carinho Eu me sinto sozinho Eu me afogo em sorriso 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 Eu choro o teu olhar Teu teu coxinho Na certeza de amor De minha saudade ou nada Hoje que é teu carinho Eu me sinto sozinho Eu me afogo e choro 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 Tchau, tchau